Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones e as notícias de hoje são Novo filme do Matrix, Netflix e aviões, Switch pode superar o Wii e série de The King of Fighters Bom galera, mais informações estão vindo sobre o possível novo Matrix que virá aí, que estava gerando um furdúcio na internet Mas que o filme não seria quase nada do que a gente estava imaginando E aí eu não sei se é uma boa ideia, assim, não sei, não sei, não dá pra saber, porque são tantas emoções ligadas a esse filme Que eles estão falando agora que a ideia é fazer tipo a história do Morpheus e o Michael B. Jordan seria o Morpheus jovem E a gente veria a história do Morpheus e tal, o que é muito interessante porque, assim, não sei vocês, mas pra mim O Morpheus é o personagem mais interessante da Matrix, pra mim o melhor personagem de toda a saga da Matrix é o Morpheus O Neo, que é o principal, provavelmente ele é o último da lista, sabe qual é? Pra mim o Morpheus é mais legal, a Trinity é mais maneira que o Neo, não mais maneira, mas são personagens mais interessantes O Agente Smith é mais interessante, por quê? Porque esses personagens, pra mim, né, no caso Esses personagens tiveram uma história enorme antes do Neo aparecer A gente sabe tudo sobre o Neo, a gente viu desde o ponto que ele saiu, descobriu que estava na Matrix Saiu de lá e tudo que ele fez Agora os outros personagens não sabem, então ver o passado do Morpheus seria interessante O negócio é que pra mim, o que é meio bizarro, o que não faz muito sentido É que anos depois, né, 2003, foi o último, 14 anos atrás, né, a maioria nem lembra do que aconteceu Então, tipo, eu não sei se voltar, tipo, a volta do Matrix que você falou sobre o Morpheus Se ia dar muito certo, estou dizendo comercialmente falando, eu veria, né, mas não sei Bom, galera, o Netflix tá, né, planejando lançar uma nova... eu não sei nem dizer o que que é exatamente Só que o que que o Netflix quer? O Netflix quer colocar os seus serviços em aviões e em hotéis pelo mundo inteiro E eles falaram que a intenção deles não é dar custo adicional nenhum pro consumidor É ser um serviço, um benefício a mais por utilizar o serviço daquele hotel ou daquela companhia aérea Ele fala o seguinte Não estamos fazendo isso com o meio de hotéis ganharem mais dinheiro sobre os clientes Nossa intenção é que seja um benefício Também estamos criando um sistema que apaga contas utilizadas na plataforma assim que você deixar o hotel ou avião Por enquanto, as respostas têm sido muito positivas É ótimo para nós poder oferecer Netflix em lugares inesperados Cara, isso seria maravilhoso, né A Netflix cada vez mais tentando procurar novas maneiras de continuar crescendo Que é um serviço maravilhoso, a gente sabe disso E, cara, Netflix em avião ia ser uma insanidade, mano Porque quem faz viagens... eu fiz algumas viagens internacionais no ano passado E é foda ficar 10, 12 horas no avião Se tivesse Netflix, ia passar muito mais fácil Porque, assim, em avião até tem filmes, mas são poucos, são limitados E é aquele negócio, é só filme, você não tem muita variação Quer dizer, tem até as séries, mas é muito pouquinho Netflix, não, né? Netflix a gente tá acostumado, a gente conhece Então imagina, você bota tua conta ali e depois ela é apagada Porra, em hotel também, hotel você já devia ter, né? Em hotel já devia ter Netflix, mas isso aí é questão dos hotéis Mesmo querer botar nas Smart TV o Netflix pra você ver Eu acho uma ideia excelente, tomara que aconteça Bom, galera, a GameStop, grande varejista A maior varejista de games do mundo Ela tá gostando muito do desempenho do Nintendo Switch em suas lojas Ela comentou o seguinte Nintendo Switch teve um lançamento que poderá até eclipsar o Wii As vendas iniciais foram uma coisa fenomenal Não posso dar números concretos Mas posso dizer que estamos assistindo os maiores lançamentos de jogos e acessórios Pra consoles que já vimos em muito tempo Bom, galera, vocês sabem que o Wii é um dos consoles mais populares da história Vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? E a GameStop, que tem um histórico, conhece bastante Tá muito feliz em relação ao Switch Isso é legal pra Nintendo Vamos ver se vai continuar, mas é aquele negócio, né? É, o Switch, é... Assim, se tu vê as vendas do Switch no seu lançamento Elas vão bem e despencam Por que que despencam? Porque acabou A Nintendo não conseguiu repôs varejistas Isso pra mim é tipo... É... Loucura Fabrica a porra do Switch, meu Deus Bota nas lojas, gente Tem gente querendo comprar, então vende, meu Deus Bom, galera, pra finalizar, temos aí o SNK A SNK revela que vai fazer uma série de The King of Fighters Com 20 episódios em computação gráfica Bom, gente, eu sei que a maioria não liga, mas eu ligo Eu gosto pra caramba de The King of Fighters Eu gosto muito da história do jogo Eu gosto muito dos personagens Vão ser 20 episódios que vão ter vozes japonesas e chinesas Mas deve ter legenda, inglês, alguma coisa Eu... 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 eu fiquei animado Eu gosto pra cacete de The King of Fighters Eu gostar... eu sempre quis Que tivesse uma série maneira, assim, de ver The King of Fighters Então vai ter Então tô falando aí pra vocês, pra quem liga também Sei que são, tipo, duas ou três pessoas Mas... mas... eu... eu gosto Então, comenta aí o que vocês acham dessas notícias de hoje Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias em vários horários Clica no gostei, comenta aqui embaixo Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí